Música Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês, como que está ótimo E hoje malta, voltamos aqui ao CS GO Open Case Open Case, não Bem malta, como viram no título, estou à procura da minha Dragon Lore Da minha Dragon Lorezinha, que está aqui mesmo Minha Dragon Lore Eu quero-a Estarei deixado aquele Fortnite E eu volto já com vocês, porque eu quero a Dragon Lore E saio-nos uma merda de uma P90 Por isso, eu volto já com vocês Bem malta, como vocês viram Não trouxe ninguém Mas sim, quero a Dragon Lore Porque Madafucking de uma Dragon Lore Era o que eu queria neste momento Mas mesmo vamos a mostrar aqui o meu inventário Porque está muito óbvia Olhem para este inventário Está muito óbvia Isto foi em apostas Mas A K47 Faz o zero Naifas Até Mais velho Sempre aqui Sempre no meu inventário Agora aqui Já começa a bichota Mas Há algumas que ainda são boas Que elas não estão por ordem de preços Mas Há algumas que estão bem tops Este problema do Dragon Life Também está muito fixe E Mais nada Mais nada completamente Depois já começa a bichota Bem malta Eu vou aqui Tentar sacar A Dragon Lore Mas para isso Preciso de ter apoio Vamos tentar bater Como ao último vídeo 12 likes E 50 visualizações Temos de conseguir pelo menos Não peço visualizações Porque Cada um de vocês É que eu tenho que ir a dar E é só uma que vocês a dão Por isso Partilhem com os vossos amigos Vamos tentar chegar às As As 12 likes E Como eu tinha dito No último episódio De Minecraft Tínhamos 144 Não 134 Subscriptores E é muito bom Por isso Se és novo Inscrepe-te E vamos começar aqui o episódio Corto a carreira do meu lado Por isso Volto a pele Obviamente Não vai sair em nada E vou dar aqui o timelapse Até que Saia alguma coisa de jeito E pronto E vai ser assim Por isso Eu volto já com vocês Tchau 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 P Tchau 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 ok um lema não é muito mal mas desisti de drag on or como viram um porcento de chance não passou nenhuma completamente difícil pessoal viram o meu inventário tá muito fixe e é assim eu vou postar alguns das minhas facas do meu inventário porque sim vou fazer aqui uma aposta eu tenho que ganhar primeiro nem vi o inventário que eles a meteram aqui para já tá uma bosta só meto se postarem alguma coisa de jeito para já ainda não sei o que é que não tem aqui pode ser armas de chota para que ganhar este este coisa então é uma Doppler não é é no baionete Doppler mas já tenho também não é necessário essa também não e vejam lá o que é que eu ia postar vejam lá onde é que eu ia postar numa chota completamente um bocado constipado como puderam ver no vídeo de ontem por acaso agora veio uma hyperbista mas não é hyperbista é hyperbista e por acaso não foi só uma foi duas mas pronto pessoal embora isto e vamos ver quem ganha em ganha em ganho não apostei aqui mas no próximo vou apostar talvez saia foi a cabeça do mulão e ele realmente apostou um uma coisa muito bem mal tá vou apostar aqui chegou a minha vez dei aqui um corte e bora 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 caraças tem que ganhar isto tem que ganhar isto vou meter esta eu tenho mais destas vou meter uma destas e se calhar uma tiger tudo e é uma tiger tudo join já foste mano vou tirar aqui um print pessoal desculpem ah mas vai ter que ser pronto vocês pronto isto vai rodar people tenho o maior inventário daqui tem que ganhar 25% de chances bora pessoal bora 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 cora bora 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 e isto está ganhei 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 demos parabéns obviamente pessoal do tipo ganhei aqui uma guac muito top, duas ferro serpens por acaso não mudou nada o meu inventário, vou postar estas quatro, que estas estão sempre a sair e eu não as quero para nada e vai uma faca também, bem malta já postei aqui, falta saber, ver aqui o inventário que está mas está mal está, por acaso está um bocado, tenho aqui uma fire servant mas também não é assim muito 19% de chances, só digo com ar que eu queria ganhar todos mas se não for possível não é preciso também ok ganhou este 23% de chances que é uma bosta bem malta eu vou ficar por aqui espero que tenham gostado de mais um vídeo, foi um vídeo de case opening deixe-me só ir ao início das minhas armas, espero que tenham gostado ganhei uma aposta, a draga na hora é que me fodeu muito porque não sei eu, obviamente não sei eu, tenho agora 3 tiger tuts, 2 glocks, 2 fire serpent e mais repetidas mas é isso espero que tenham gostado, fiquem bem, se quiserem mais vídeos destes apoiem 12 likes é isso que eu peço, têm que ajudar para eu trazer mais vezes espero que gostem, meia um likezão, fiquem bem e até à próxima, fui! Música 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 Música